Música Saber usar os comandos de perna facilita muito a vida dos cavaleiros e amazonas. Muitas vezes só é preciso um leve toque para o animal realizar uma tarefa. E é isso que você vai ver agora no quadro Curiosidades do Marchador com o veterinário Rodrigo Sarquisa. Música Estamos no ar as oito virtudes com o nosso amigo Barão V8, o Hernandes, cavaleiro responsável por ele. Vai mostrar para vocês a importância do uso das pernas na equitação. Ele vai realizar um movimento que é a vara lateral, que faz parte da equitação de trabalho da prova de maleabilidade, onde é fundamental o uso da perna. A perna faz com que o cavalo ceda o seu tronco no movimento lateral. Sem o uso das pernas, usando só as mãos, ele se perde na condução da garupa, ficando desalinhado. Então o Hernandes vai mostrar para vocês com o Barão na prática o que é o uso das pernas. O exercício é sempre realizado a passo, o cavalo tranquilo, pescoço no movimento natural. Ele se aproxima a passo da vara. Agora ele atrasa um pouco a perna da direita. E com o uso da perna, o cavalo acompanha tirando a garupa, fazendo então o movimento sobre a vara lateral. Usando a perna direita, ele vai para o sentido da esquerda. Agora ele vai trocar o uso da perna, usando a perna esquerda, e o Barão segue para a direita. Sem o uso da perna, seria impossível a realização com harmonia e sem violência nesse movimento. Sem o uso da perna, seria impossível a perna direita.